Música Salve galera do canal Estou aqui mais uma vez para trazer uma dica Bastante gente me pediu A respeito das linhas de baixo De forró Então vou trabalhar com vocês Como eu tenho sempre trabalhado com meus alunos Aqui na minha cidade Então vai ser bem tranquilo a gente começar A desenvolver os caminhos Para você entender como funciona Para depois você também poder criar Suas próprias linhas É muito importante você tirar Algumas linhas já prontas Porque muitas vezes quem toca essas músicas Acaba tocando covers Junto com as suas duplas Então é importante tirar as linhas Mas eu acho que mais importante do que tirar É você entender E depois poder criar as suas próprias linhas Certo? Então para essa aula A primeira coisa que a gente precisa saber É tríade Você precisa saber O que compõe cada acorde Então eu separei uma sequência básica Que acontece muito nessas músicas Si menor por exemplo Então qual é a trilha de si menor? Si, ré e fá sustenido Então se eu quiser chegar até a oitava Se eu quiser subir até o cisão Então si Voltando Fá sustenido Ré, si também Depois sol maior Então eu tenho Sol, si e ré Sol, si e ré Certo? A trilha de ré maior Ré, fá sustenido Lá E a trilha de lá maior Lá, dó sustenido, mi Lá, dó sustenido, mi Lá, dó sustenido, mi Então se a gente tocar essas notas Arpejando o acorde Você já consegue ouvir a harmonia Que está rolando por trás disso Legal Segundo passo Eu tenho que entender Qual é a célula rítmica do forró Então tem uma Tem uma característica principal Que depois você pode Improvisar E variar essa Essa célula rítmica Então se você for na essência Você vai descobrir que Ele parte daqui O que eu estou fazendo? Eu toco a tônica Repito a tônica Depois eu toco a terça e a quinta Fica tônica Tônica terça Quinta Tônica Beleza Então até aqui A gente está dominando Primeiro o tríade Depois a gente pensa Na célula rítmica Que comanda tudo isso Que governa toda essa condução Agora um próximo passo Que é essencial E é o que faz toda a diferença É quando você pensa Na subdivisão da semicolcheia Então se você pensar Tá, 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 tá Então dá pra você pensar Então dá pra você pensar da forma que você achar legal aí Então eu penso E eu tento encaixar esse meu groove Com essas notas que estão sobrando E eu uso isso como nota morta Então quando eu tenho essas notas Eu já tenho um molho que dá esse swing aí na levada Então eu uso essas notas mortas no meio do groove Então fica Toda vez que eu toco a nota morta Eu procuro tocar na mesma intensidade que eu toco ela Tocada mesmo, presa Porque eu tenho que ter volume nela Certo? Então quando eu começo a conduzir dessa forma Você começa a sentir esse feeling Certo? Já começa a soar dessa maneira Agora se você tiver, por exemplo Escala pentatônica de cada acorde Se você tiver notas de ligação Por exemplo, eu estou no sol Eu quero chegar no ré Eu faço sol Eu toco a terça E eu faço uma aproximação cromática Para chegar no ré Então fica Eu faço sol Então quando eu faço mais coisas Eu to pensando Em tudo que eu posso usar Posso pensar em penta Então aí você fica sem limite Você já tem a essência do groove E aí você começa a improvisar em cima Aqui a gente percebe muito Que a galera às vezes tira o chão Faz E aí vai Então assim Quanto mais carta você tem embaixo da manga Mais fácil fica você improvisar E sair usando as ideias em cima Porque você já tem a essência Que é Então imagina se você toca nessa região Beleza Se você vem pra essa Então você domina o braço Você não tem limitação nenhuma Você pode groovar Da maneira que você Achar mais legal E achar mais interessante É massa Porque quanto mais você vai Dominando o instrumento E a gente tem bastante isso Da galera que está dentro do portal Que quanto mais você domina o braço Mais você vai tendo facilidade De enxergar isso que eu estou fazendo Porque se eu estou aqui em si Menor né E eu tenho liberdade Para estar em qualquer lugar do braço Nesse si Então se eu vim pra cá Não tem um campo minado aqui Não tem notas que eu desconheço Mas se eu Se eu visualizar uma tônica Eu já tenho uma Tríade Ou uma tetra Ou uma penta Alguma coisa que está Próxima dessa tônica Para eu usar E improvisar Então se você curtiu essa dica Não deixa de Deixar o seu like aí E se inscrever no canal E também se você quiser conhecer Um pouco mais Sobre o meu curso Chama Programa de formação Embaixo dos dedos É um portal Que tem ajudado Muitos baixistas a evoluir Não deixa de acessar O nosso site www.embaixodosdedos.com.br E eu te espero Do lado de dentro Tamo junto Até a próxima